Muito bem, o tema de hoje é As Ciladas do Mundo. Nossa Bíblia já está disposta aí a sua aposcila, 1ª de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, agora 8 horas e 24 minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Nós estamos, o Deus, em paz. Aqui neste altar profético e através dos meus lábios e das minhas cordas vocais. O Senhor alimentará o Seu rebanho. O Senhor pastoreará as Suas ovelhas. O Senhor falará profundamente a todos os corações. Então usa-me, Pai, para a Tua glória, honra e louvor. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, meus filhinhos na fé, santos preciosos, É um fato. Nós vivemos uma luta, uma batalha. E entendemos também qual é a natureza do nosso inimigo. Nosso inimigo é chamado de diabo, de adversário, de acusador, de iníquo, do príncipe das trevas, de principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E a palavra mundo, ela se insere dentro da natureza do nosso inimigo. Veja como é que João diz no versículo 15. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Porque se eu amar o mundo, diz que o amor do Pai não está em mim. Quer dizer que quando alguém se converte ao Senhor, pela soberania, pela vontade e pela predestinação do Senhor Jesus Cristo, tem que haver uma ruptura. Tem que haver uma separação. Nós não podemos mais amar o que amávamos no passado, o mundo. Porque este mundo é cheio de maligno. Então ele diz depois no versículo 16, que este mundo está cheio de concupiscências. Coisas que não procedem do Pai. Diz que o mundo, diz o versículo 17, ele passa bem com a sua concupiscência. Então o mundo tem um padrão, tem um modus operandi, tem um modus vivendi, e diz que ele passa bem com isto. O mundo vive bem com o pecado, com o erro, com a discrepância, com a impunidade, com a corrupção, com a prostituição. O mundo vive bem com isto. Mas o mundo, na nossa forma de ver a Bíblia, é o grande inimigo a ser vencido pelo povo de Deus. Veja o que Tiago, irmão do Senhor, Tiago capítulo número 4, versículo 4, diz assim a palavra, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quer dizer que se eu não romper com este sistema mundano, eu não serei um crente perfeito e habilitado para toda a boa obra. Então ele disse, não compreendeis, é uma coisa que nós vamos compreender esta noite, que a amizade do mundo, se eu tiver ligação com o mundo, diz a palavra do Senhor, é inimiga de Deus. E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Então nós temos hoje uma advertência profética que está dentro deste entendimento escatológico, portanto, dos últimos tempos. Eu não posso amar o mundo. Eu não posso viver o padrão do mundo. Eu não posso acreditar no mundo. Eu não posso aceitar os padrões mentirosos do mundo. Esse mundo tenta chegar à minha vida e à vida da igreja para que desviemos o foco, tiremos os olhos do autor e consumador da fé e os coloquemos nesse mundo. Então, o inimigo quer se infiltrar com certos elementos que visam destruir o cristianismo e os seus valores sagrados. Nós temos valores sagrados na nossa vida. O cristão tem valores sagrados incorruptíveis. Então, o que o inimigo com o mundo quer? Fazer com que o homem de Deus se sinta um aliado do mundo. E você sabe que quem se alia ao mundo, quem acredita no mundo, quem dá as mãos ao mundo, diz a Bíblia, o inimigo de Deus, é incompatível. Senhoras e senhores, para se viver o legítimo cristianismo, o Senhor está dizendo em Sua Palavra que há uma incompatibilidade. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Eu não posso ter metade do meu coração amando o mundo e a outra metade amando Jesus Cristo, Senhor. Eu tenho que ser 100% de Deus. Então, o mundo, você tem que entender um pouco sobre esta palavra, porque ela na Bíblia Sagrada, a palavra mundo, tem quatro significados diferentes. Existe um mundo bom, de luz, de salvação, de amor de Deus, o mundo da igreja, o mundo da obra espiritual, que se chama do original grego, okumene, e existe um mundo mau, o mundo aion, do original, o mundo da perdição. É este mundo aion que não pode ter o nosso dedo ou a nossa marca da nossa mão, da nossa mente, do nosso coração. nós fomos salvos e tirados deste mundo de trevas, de pecado, de perdição e trazidos para o reino do filho do seu amor. Não podemos namoriscar com este mundo aion. Não podemos. Então, a terceira palavra mundo é cosmos, é a terra. E há uma quarta palavra da mesma etimologia, mundo, que é Sheol, que é o mundo debaixo da terra, ou Guiena, que é o mundo do inferno. Esta palavra original grega, Guiena, quer dizer lixeira. A palavra quer dizer lixeira. Então, nós entendemos que este mundo aion da perdição não pode fazer mais parte da nossa vida, porque nós vivemos no mundo aion, perdão, no mundo ocumene, no mundo da salvação, a igreja, o reino. e claro que tudo que o inimigo quer é que as pessoas que estão neste mundo ocumene também amem o mundo aion. Isto é uma incompatibilidade. Não pode existir. Você sabe que a palavra mundo quer dizer também ordem, porque Deus é um Deus de ordem. por isso é que ele disse que há uma incompatibilidade entre eu ser crente e amar o mundo. Eu me torno inimigo de Deus. Se eu amar o mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu amar a Deus, eu tenho que ser o inimigo do mundo. Pastor, mas isso não é radicalismo? Isso não é fanatismo? Não. Isso é bíblico. O mundo da salvação é um mundo perfeito. olha como é que diz em João 3,16 João 3,16 o versículo que todo mundo conhece de cor porque ele é a Bíblia toda num versículo. Deus amou o mundo. Pastor, que mundo é este que Deus amou? O mundo ocumene, o mundo da salvação, o mundo do reino, o mundo de Deus, o mundo da luz, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho no gênero para que todo aquele que está no mundo da salvação creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amado, nós já estivemos um dia mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade do príncipe e das protestadas do ar. Diz Efésios que éramos como os demais, como os filhos da perdição, como os filhos da ira, já estivemos lá, já sabemos o que que é isto. Agora, lembre-se o que disse 1 João 5, 19, 1 João 5, 19, diz assim a palavra do Senhor, sabemos que somos de Deus, irmãos, nós somos de Deus, diga isto, eu sou de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno, então significa que se o mundo inteiro jaz no maligno, qual é este mundo que jaz no maligno? Na lixeira, no guiana, qual é este mundo? É o mundo aion, o mundo da perdição, que Deus não amou este mundo da perdição, Deus amou o mundo da salvação, Jesus deu a sua vida, olha, se isto não fosse verdade, a terra seria um paraíso, todo o mundo seria salvo, e não é verdade, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você viverá eternamente, aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, se você não tem Jesus como seu Senhor, o seu destino será o inferno, o guiana ou o xeol, então, Paulo escreve em Efésios 6,12, glórias a Deus, Efésios 6,12, ele diz, olha, a nossa luta não é contra sangue e carne, nossa luta é contra, e agora ele começa e agora ele começa a descrever quem são os personagens que estão nesse mundo que Deus diz que eu e você não podemos amar porque somos incompatíveis e são incompatíveis, ele disse, principados, potestados, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, então, Paulo descreve o mundo como um mundo tenebroso, quando a Bíblia descreve a criação de Deus como uma coisa boa, tudo que Deus criou, ele disse, é bom, até o cosmos, a terra, o planeta, é maravilhoso, que coisa mais linda podermos viver na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que tem montanha, que tem praia, que não tem terramoto, uma cidade que já foi chamada de maravilhosa pelos seus atributos, pela sua geografia, isso é obra de Deus, quem viaja, quem conhece outros países, sabe como é linda a obra do Senhor, então, o cosmos é maravilhoso, mas há um mundo, um mundo de trevas, um mundo maligno, um mundo tenebroso, de forças espirituais do mal, que refletem esse aion, que Deus disse, não quero você ligado aion, não podes amar aion, se você me ama a mim, se você está ligado ao mundo da salvação, ocumene, então, Colossenses 1, 10 a 6, o Senhor disse, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado, por meio dele, para ele, então, nós fomos criados, para ele, e por ele, nós temos a imagem dele, nós temos uma centelha divina, um fogo de Deus dentro de nós, e Deus sabe, que este mundo aion, é o mundo inimigo, por isso, ele disse em João 17, olha que precioso, este ensino desta noite, que estamos a pastorear, as ovelhas de Jesus, João 17, 9, diz assim, é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus, o Senhor disse, eu não estou orando por aion, o mundo aion, depois ele diz no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, quem é que nos odeia? Aion, como é que eu posso dar as mãos a aion, se ele me odeia? Porque eles não são do mundo, o Senhor disse, olha, eu dei a palavra, aion os odiou, porque eles não são de aion, eles são do mundo da salvação, versículo 16, dizem, eles não são do mundo, como também eu não sou, eles não são da perdição, eles não são do aion, eles são do ocumênio, eles são da salvação, amados, ouça, o mundo que Deus ama, é o mundo da salvação, mas a este mundo, que ele disse, que é incompatível com a nossa vida, mas como é que eu vou viver? sim, nós vivemos no mundo, mas não podemos viver para o mundo, com os valores do mundo, dando apoio ao mundo, dizendo sim ao mundo, não podemos, então, Deus chama a este mundo de, o mal, o maligno, chama de ciladas, de tentações, do inimigo, amado, este mundo, que Deus disse, eu não oro por eles, tem que ser entendido, ainda que eu viva na carne, eu não vivo para a carne, ainda que eu viva neste mundo, eu não me submeto a este mundo, os valores do cristianismo, são melhores e são superiores, não aceito o mundo, não aceito a proposta do mundo, não aceito o mundo, amado, vocês sabem, existem valores no mundo, talvez você não tenha aí, na sua apostila, mas pode anotar, por favor, no livro de provérbios de Salomão, no capítulo 30, provérbios de Salomão, capítulo 30, versículos 21 e 22, diz assim, sobre três coisas, estremece a terra, sim, sobre quatro, ela não pode subsistir, sobre o servo, quando se torna rei, e sobre o insensato, quando anda farta de pão, diz que há pessoas, que fazem estremecer o mundo, porque eles são servos, e às vezes estão investidos, de autoridade de rei, e diz que quando um servo, quando um servo, se torna rei, e ele não tem temor de Deus, ele pode ser energizado pelo diabo, para pisar, para pisar, humilhar, porque ele, é servo, e se tornou rei, existem posições, a nível governamental, a nível de autoridades, que você percebe, que é, na realidade, essas pessoas, são servas, que se tornaram reis, e hoje, se sentem no direito, até de quebrar, a constituição brasileira, até de ir contra, os valores da democracia, veja o que que disse, Provérbios 29, versículo 2, 29, 2, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando porém, domina o perverso, o povo suspirará, então nós temos visto, como isto é uma verdade, o perverso, quando o perverso, domina, diz que o povo suspira, existem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, agentes da perversidade, que estão fazendo o povo, gemer, e sofrer, e nós estamos entendendo, do que diz o versículo 26, muitos buscam, o favor dos que governam, mas para o homem, a justiça, vem do Senhor, amados, governos passam, homens passam, o que fica, é Deus, e a sua palavra, é a igreja, eu vivo aqui, há 46 anos, quantos homens, eu já vi, que eram, realmente, servos, que se tornaram reis, e que fizeram o povo, do nosso Brasil, sofrer, estes valores, é que Jesus disse, eu não posso amar, eu não posso aceitar, porque eles fazem, o que diz a palavra, 29,2, anos se multiplicam, os justos, o povo se alegra, mas quando domina, o perverso, o povo suspira, quem é este perverso, o perverso, é o servo, que se torna rei, e que depois, humilha, pisa, escrancha, derruba, traz sofrimento, e depois, passado dois ou três anos, vai-se embora, e deixa aí, tão mal, tantos males, para a nação, versículo de número 27, o que diz a palavra do Senhor, para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho, é abominação ao perverso, diz que, o iníquo é abominação, então meus amados, nós estamos entendendo, que estes são valores, do mundo aion, o mundo aion, que despreza o valor, da igreja de Jesus, meu amado, a igreja de Jesus, e eu tenho dito isto, inúmeras vezes, se não fosse a igreja evangélica, no Brasil, porque a igreja católica, é um viés, socialista, comunista, não vamos falar, de igreja católica, não é a igreja, vamos falando, de gente convertida, ministérios que servem, que levam Jesus, ao mundo, então, se não fosse a igreja de Jesus, este país estaria pegando fogo, este e outros, se não fosse a igreja de Jesus, então, nós estamos privados, de estar na igreja, eu estava lendo hoje, uma assembleia de Manaus, portanto, da Amazônia, estavam reunidos os deputados, e chegaram à conclusão, que teriam que ter as igrejas, como escape, e eu estava, eu imprimi, e disse, olha, a PL, que eles soltaram lá em Manaus, é amparada no artigo 5º, da Constituição Federal, o inciso 4, que afirma, ser inviolável, a liberdade de consciência, e de crença, sendo assegurado, o livre exercício, dos cultos religiosos, e garantida, na forma da lei, a proteção, aos locais de culto, e as suas liturgias, então, diz que, esse projeto de lei, essa PL, tem por finalidade, de resguardar, a liberdade religiosa, neste momento, de pandemia, nós não podemos, ser castigados, amado, já há pandemia, que já está castigando, o mundo, e agora, estamos sendo castigados, quebrando-se, aquilo que é inviolável, pela Constituição, então, claro, que nós temos que obedecer, as regras, recomendações, da Organização Mundial de Saúde, mas, a igreja, o templo, tem que ter, tem que ter, disponibilidade, porque, irmãos, para onde nós iremos, se não tivermos igreja? O que que acontecerá, a este país, se nós continuarmos, sendo privados, de igreja, da comunhão, dos santos, conforme, a própria Constituição, diz, no artigo 5, em 6, o 4, diz que, que é inviolável, a liberdade de culto, é a proteção, aos lugares de culto, foi a primeira coisa, que este mundo, Aion, fez, foi, cortar, a liberdade de culto, então, o mundo, o mundo do mal, é, na realidade, um tropeço, um laço, um escândalo, para o mundo, o comênio, o mundo da salvação, por isso, em Lucas 21, 34, Lucas 21, 34, diz a palavra do Senhor, acautelai-vos, por vós, membros, para que nunca, vos suceda, que os vossos corações, fiquem sobrecarregados, com a consequência, da orgia, da embriaguez, das preocupações, do mundo, para que aquele dia, não venha sobre nós, repentinamente, como um laço, então, a Bíblia está dizendo, olha, não fique sobrecarregado, com as preocupações, do mundo, porque isto é um laço, isto é um laço, então, Aion, luta contra a igreja, Aion, luta contra a liberdade, de culto, Aion intimida, Aion ameaça, é o servo, que se torna rei, e quando um servo, se torna rei, meu amado, é uma desgraça, para uma nação, é uma desgraça, para um povo, nós precisamos de saber, que o nosso coração, não pode ficar, sobrecarregado, com este mundo, o mundo, cria preocupações, o mundo, cria, uma, uma imagem, que é, irreal, amado, o mundo, cria uma fonte, de preocupações, é uma tentação, quando as pessoas, agora, começam a dizer, e o que será, o meu futuro, e o que será, do meu dinheiro, e o que será, do meu emprego, você entende, que isso aqui, também está sendo, forjado, por um mundo, aion, por servos, que se tornaram reis, Paulo escreve, a Coríntios, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 31 e 32, diz assim, a palavra do Senhor, e os que se utilizam do mundo, como se dele, não usassem, porque a aparência deste mundo, passa, a aparência passa, os governos passam, os homens passam, o que fica é Deus, e a sua palavra, e a sua igreja, versículo 32, o que realmente eu quero, é que sejais livres, de preocupações, então, Paulo está dizendo, olha, tem pessoas, que se utilizam do mundo, como se dele, não usassem, então, quando um servo, se torna rei amado, é uma desgraça, porque, nós sabemos, que na monarquia, e não estou aqui, defendendo, governos, em termos, se é presidencialista, é monarca, mas, ninguém chegava, a ser um rei, nós temos aí, o exemplo, da Inglaterra, os filhos, ou filho principal, da rainha da Inglaterra, e os netos, foram preparados, de criança, para serem reis, eles não eram, um servo, que se torna rei, e claro, que quando o ímpio, governa amado, o povo sofre gêmeo, porque é o servo, que se torna rei, eu vivo aqui, há 46 anos, eu me recordo, lá atrás, no início, do ministério, na ilha do governador, e depois, os governos, que sucederam, um vinha e dizia, é amarelo, outro dizia, azul, outro dizia, é rosa, outro dizia, encarnado, e, amado, eu vou lhe dizer, uma coisa, eu, gostaria, de dizer a esta nação, que a hora, que nós estamos vivendo, não é a hora, de oposições, não é a hora, de ventos contrários, é a hora, da unidade, depois, nas urnas, se reverta, ou continua, mas é um processo, amado, como é que Portugal, conseguiu vencer, a pandemia, porque a oposição, disse, não é a hora, da oposição, é a hora, do Portugal, porque que outros países, já conseguiram esmagar, o pico, e achatar, o pico da pandemia, porque os políticos, começaram a dizer, não é a hora, de oposição, a hora, de unidade, mas o mundo, aião, é exatamente, contrário, a estas verdades, que eu estou dizendo, então, os países, que já venceram, esmagaram, toda a hipótese, é que se uniram, e nós precisamos, de ver Deus, fazer esta unidade, no nosso país, amado, senão, o mundo, cria uma fonte, de preocupações, e de tentações, e claro, até o povo de Deus, se esquece, que pecado, que preocupação, é um pecado, é uma tentação, preocupação, é um pecado, a Bíblia diz, nós temos que ser livres, de preocupações, então, Deus nos criou, ouça, ouça o que eu lhe vou dizer, por favor, Deus nos criou, Deus determinou, o dia, que iríamos nascer, Deus determinou, quem seriam nossos pais, quem seria, a nossa família, as oportunidades, da nossa vida, foi Deus que criou, as portas, foi Deus que determinou, onde nós iríamos viver, foi Deus que permitiu, as experiências, cada um teve, Deus tem, uma vida, para cada um de nós, e esta vida, é controlada por Ele, por isso Ele diz, ai ou não, não amos o mundo, não dê ouvidos, ao mundo, não aceite, os pinchavelhos, do mundo, que o mundo, tem uma sedução, o mundo quer te ver, sobrecarregado, o mundo quer te ver, preocupado, o mundo quer te ver, esmagado, então, se Deus me escolheu, amado, e te escolheu a ti, se Deus nos chamou, se Deus nos justificou, se Deus nos predestinou, se Deus nos selou, para o dia da redenção, que não sejamos tomados, pelos olhos deste mundo, que o nosso olhar, não seja apenas horizontal, Paulo diz, olhemos para o autor, e o consumador da fé, que o nosso olhar, seja para a cruz, seja para Jesus, seja para o reino, olhe para cima, olhe para cima, olhe os seus olhos firmes em Jesus, olhando firmemente, para o autor, e consumador da fé, então, olhe com olhos de, justiça de Deus, olhe com olhos de confiança, esta é o que Deus quer, que nós façamos, esta mensagem, é profética, para a tua vida, e para mim, porque, é Ele que peleja, as nossas pelejas, amado, nós não temos condições, de pelejar, feliz é o homem, que descobre, o segredo da vida de oração, da vida de comunhão com Deus, Lucas capítulo 8, versículo 14, diz assim, Lucas 8, 14, diz que a que caiu em, a semente que caiu entre os espinhos, são os que ouviram, mas no decorrer dos dias, foram sufocados, com os cuidados, a riqueza, e os deleitos da vida, e os seus frutos, não chegaram a amadurecer, diz que então, se eu amar o mundo, essa semente, que Deus coloca no meu coração, por causa dos cuidados, diz que no decorrer, foram sufocados, com os cuidados, com as preocupações, eu sei que nós temos, temos que ter cuidado, com esta questão sanitária, o vírus é vírus, mas ele não é maior do que Deus, amado, e os servos, que se tornaram reis, não são maiores, do que aquele, que é rei de reis, e senhor de senhores, nós estamos aqui, todos dependentes, do senhor Jesus, quando as nossas finanças, amado, Deus proverá, semeie, ainda que com lágrimas, você vai ter o júbilo, da colheita, mas se eu me deixar, dominar, pelas preocupações, preocupações do mundo, porque o mundo, tem essa característica, gerar estresse, preocupações, isto vai gerar ansiedade, vai gerar medo, por isso é que Paulo disse, em Filipenses, capítulo número 4, versículos 6 a 8, ele disse, alegrai-vos sempre no senhor, outra vez alegrai-vos, seja, a vossa moderação, conhecido todos os homens, perto está o senhor, não andeis ansiosos, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, e com ações de graças, então ele disse, olha, não ande ansioso, não ande ansioso, de coisa alguma, o mundo quer que nós vivamos ansiosos, preocupados, nós temos que ter esta paz, de não andar ansiosos, com coisa alguma, então, se a nossa vida, está de fato, nas mãos de Deus, não podemos andar, preocupados com o mundo, nem com o mundo, nem, nem nada, do que este mundo diz, Tiago no capítulo 4, versículo 1, ele disse, de onde procedem as guerras, e as contendas, que é entre vós, de onde, se não dos prazeres, que militam na vossa carne, versículo número 4, infiéis, não compreendeis, que a amizade do mundo, é inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus, então, há pessoas evangélicas, e cristãs, que em vez de crerem em Deus, na palavra dele, estão ligadas ao mundo, e aquilo que o mundo oferece, são crentes mundanos, então, para muitos, o prazer da vida, é o mundo, quando a Bíblia diz, que a nossa alegria, é a alegria do Senhor, não podemos nos tornar mundanos, acreditando, e aceitando, as propostas do mundo, o cristão, procura agradar ao Senhor, o cristão, procura servir a Deus, Deus é maior, que qualquer sistema mundano, nós temos que o amar, acima de tudo, Jesus Cristo, então, não aceita as propostas do mundo, elas geram medo e pânico, ouça o que o Espírito diz, Romanos, no capítulo 12, estamos nos aproximando, dos cinco minutos finais, Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não te conformeis com este século, Mateus 16, 26, Mateus 16, 26, diz assim a palavra do Senhor, pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, ou que dará o homem, em troca da sua alma, então, meus amados, nós somos pessoas, compradas a preço de sangue, o Senhor nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para a graça, não podemos nos conformar com o mundo, e eu volto a dizer, Mateus, se você tem um amigo, é, político, uma pessoa ligada aos governos, diga, esta não é a hora de oposições, amado, porque quem vai sofrer, não é quem tem uma conta alta no banco, e a geladeira é cheia, é o povo que vai sofrer, é o pobre que vai sofrer, e agora é a hora de todo mundo calçar as sandálias da humildade, amado, para salvarmos o nosso país, não há espaço, para guerras mundanas, e muito menos, para alguém evangélico, amar o mundo e perder a sua alma, tem gente, que tem a alma carcomida, corrompida, destruída, porque é a alma que ama o mundo, eu vou lhe dizer, amado, eu nunca aceitei trocar ou vender a minha alma, pelo que o mundo oferece, o crente tem que ter um caráter inatacável e incorruptível, eu nunca fiz acordos com o diabo, eu nunca troquei a minha alma pelo mundo, em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20, diz assim a palavra, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amados, muitas pessoas tem caído na cilada do mundo, tem negado a sua fé, tem se desviado por cobiça, tem se atormentado com muitas dores, o mundanismo tem tomado muitos corações, Paulo diz em Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 24, a 27, pela fé em Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de faraó, Moisés não aceitou, poderia viver na melhor, num palácio com toda a riqueza, ele diz, não, 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 eu não sou filho do faraó, ele preferiu ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a própria de Cristo, por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, pela fé ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o invisível, ele não aceitou usufruir os prazeres do palácio do rei, porque ele era de Deus, ele era da salvação, então o mundo cria uma falsa segurança, o mundo vem de uma falsa ideia de vida, nossa segurança está em Deus, meus amados, a segurança do mundo é insegura, Jesus é a nossa rocha, é a nossa paz, ele nos tirou das garras deste mundo, da secularização, para que nós o pudéssemos amar fielmente, e eu queria terminar lhe dizendo, o que que você ama? Quem você ama? O mundo ou Deus? Porque se você amar o mundo, aceitar o mundo, e se corvar o mundo, o amor do Pai não está na sua vida, então vamos amar o Senhor, mais do que nunca, neste período, em que há uma tensão, em que servos se tornaram reis, para fazer gemer o povo, é a hora do povo de Deus, servir, amar, anunciar, proclamar, que este mundo da salvação, é o mundo que prevalecerá, a igreja prevalecerá, os servos que se tornaram reis, todos passarão, a minha palavra, disse Jesus, não passará, ame a Deus, ame como nunca você amou, ame de forma séria, comprometida, ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame o seu lar, ame a sua igreja, ame o seu trabalho, ame-se, ame-se, deixe o mundo, o mundo passa bem, com a sua concupiscência, nós temos um Deus, que nos deu a garantia, de que ele pelejaria por nós, e que nada nos faltaria, ele é o estandarte, ele é a nossa vitória, ele disse ao nosso ministério, que nós teríamos sete anos de vacas gordas, e dez anos de paz, pastor, mas está tudo aí de cabeça virada, do mundo a um, do mundo de Deus, não, a prosperidade está mantida, e a paz está mantida, vamos orar ao Senhor, Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, único e soberano, muito obrigado, Deus, pela palavra que foi anunciada, todos entenderam, ó Deus, que, o amor do mundo, não serve para a nossa vida, que nós temos um mundo, da salvação, um mundo da provisão, um mundo do amor de Deus, um mundo da vitória, e neste momento, Senhor, nós intercedemos, por toda a igreja de Jesus, pela igreja Cristo vive, pelas famílias do nosso ministério, oramos por cada homem, cada mulher, cada filho, cada ancião, cada criança, Deus, oramos por todas as igrejas, Cristo vive no Rio, no Brasil e no mundo, oramos pela tua igreja, na face da terra, Pai, oramos pela vitória do teu povo, oramos Senhor, pela vitória do teu povo, que esta aflição, que todos vivemos, nesses dias, Senhor, não se torne, um peso, de preocupação, porque é o mundo, que quer que se viva, dessa forma, nós descansamos, em Deus, nós acreditamos, no provedor, nós acreditamos, no bom pastor, nós acreditamos, no rei, no senhor, no soberano, aquele que prometeu, pelejar, as nossas pelejas, e que disse, vê de quão grande livramento, eu vos dou, oramos Senhor, pelos hospitais, onde agora há sofrimento, pelos CTIs, Pai, há doenças, Pai, comorbidades, graves, Senhor, mas que para ti, Senhor, não há impossíveis, tu és o Deus, que transforma, o impossível, no possível, tira a aflição, tira as preocupações, tira as ansiedades, tira os medos, Deus, e estabeleça agora, o poder, e a força, a vitalidade, do Espírito, visita hospitais, clínicas, CTIs, ó Deus, abençoa os médicos, Deus, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, aqueles que estão, no fronte de guerra, cura Deus, liberta esta nação, Senhor, abençoamos, Senhor, também, aqueles que estão, no fronte de guerra, a polícia militar, a defesa civil, os bombeiros, os agentes, de saúde, Deus, oramos, pelo nosso governador, de estado, oramos, pelo presidente, da república, oramos, pela unidade, Deus, para que este povo, veja, que Deus, existe, e Ele, é o galardoador, daqueles, que o buscam, Pai, livres, de preocupações, descansamos, na Tua palavra, Senhor, aleluia, bispo, agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, glória a Deus, mais de mil pessoas, que estão sintonizadas, Senhor, mais de mil televisores, smartphones, Senhor, quantas são as necessidades, Pai, bispo, aleluia, Deus, mas nós sabemos, que os projetos, que Tu tens, para nós, são perfeitos, perfeitos, Deus, nós sabemos, que mesmo, que as vezes, Senhor, alguns sejam aprisionados, em cárceres, outros, Senhor, sejam jogados, em cisternas, Senhor, o final disso, Senhor, é o reino, Senhor, é reinar, assim como fizeste, com Daniel, como fizeste, com José, Senhor, no meio da aflição, da angústia, Senhor, Tu sempre, estava presente, dando livramento, e coroando de glória, no final, Senhor, Senhor, nós cremos, que Tu tens o melhor, para cada um, dos Teus filhos, o melhor, Deus, Tu podes, Tu queres, Tu fazes, o melhor, para nós, aleluia, confiamos, Deus, muitos confiam, em carros, em cavalos, mas nós confiamos, no Senhor, dos exércitos, Amém, Deus, nós sabemos, que Tu cuidas, das nossas famílias, dos nossos lares, Senhor, cerca-nos, com barreiras de fogo, que os Teus anjos, estão as nossas, dianteiras, traseiras, Senhor, acima e abaixo, que Tu nos livra, dos males, todos os males, mesmo que sejamos, perseguidos, Senhor, Tu nos dará, o escape, a vitória, Senhor, aleluia, Deus, nós servimos, a um Deus, que não está morto, não, está vivo, Senhor, a cruz está vazia, Jesus, nós não precisamos, de sacrifício, Senhor, nós na carne, não somos nada, mas dentro de nós, habita o poder, dos poderes, sim, Jesus, então nesta hora, Senhor, acalma aquele, Senhor, que está agitado, aquieta, Deus, aquele coração, que está precisando, de um renovo, sim, de um bálsamo, de um descanso, bálsamo, Senhor, Senhor, que agora a ansiedade, seja arrancada, Senhor, que todos nós, Teus servos, possamos, lançar a ansiedade, nas Tuas mãos, Senhor, e confiar, que Deus, Tu tens o melhor, para cada um de nós, nenhum será envergonhado, como que não vejamos, com os nossos olhos físicos, os nossos olhos espirituais, que estão colocados, em Ti, Senhor, glória a Deus, confiam, que a provisão, toda a provisão, Senhor, vem de Ti, vem de Ti, e por isso, nós, agora, Senhor, acalmamos, nossos corações, aquietamos, os nossos corações, porque nós sabemos, Senhor, que esta guerra, já foi vencida, já foi, por Cristo Jesus, na cruz do camão, aleluia, e quando Deus age, ninguém, pode empeje, glória a Deus, creia, confie, agora, se agarre, nesse Deus, se agarre, nesse Deus, que pode, todas as coisas, você e eu, não sabemos, como será amanhã, nem sabemos, se haverá um amanhã, mas confiamos, no Deus, que pode fazer, com que este amanhã, seja um bálsamo, na sua vida, glória a Deus, seja a provisão, que você precisa, seja a saúde, que você necessita, as finanças, que você necessita, receba, agora, você que está sofrendo, de síndrome de pânico, você que está, com ansiedade, parece que só, se jogando pela janela, alguns estão querendo, desistir de tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sinta agora, o toque do Espírito Santo, no seu coração, o bálsamo, o Senhor, agora, tocando do alto, da tua cabeça, as plantas, dos teus pés, sim, Deus, receba de Deus, um renovo, que só Ele pode dar, e lembre-se, Deus pode, Deus quer, e Deus faz, o melhor para você, o melhor, tenha uma noite de paz, em nome de Jesus, a palavra diz, que quando dormimos, Ele, trabalha por nós, Ele trabalha, Ele está trabalhando, por você, pela sua família, pelas suas finanças, pelo seu emprego, pela sua empresa, Deus, não falha, Ele é fiel, nosso nome, nós desejamos, o restante de semana feliz, e não se preocupe, com o que você vai ouvir do mundo, fica, agora, fique, com o que você ouviu, de Deus, amém, graça e paz, boa noite, graça e paz, até a madrugada de oração,